Eu te imagino bem, meu coração Eu vou me alcançar, te sol, levando A coisfeitar, me dá É difícil, é difícil de me espirar É tudo a certeza, eu te desejo É porque eu não sei de ti, é que eu vi na minha É que eu sou de mim, é que eu sou de mim E te gastei voa Nem o braço é estranho, que eu te obiço é estranho Cada um é o amor, é público e bom É que eu vou pra esse estranho, que eu te obiço é estranho Cada um é o amor, é público e bom É que eu sei, é que eu te aboço é estranho É que eu te aboço é estranho, que eu te aboço é estranho E me te aboço é estranho, que eu te aboço é estranho A CIDADE NO BRASIL Cante forte, música, tudo que você está De morir a ver o melhor E já não sei o que não vai Caminário Oh, 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 oh Ai, o que você está indo? Em obra de escraio Canteo, o que você está indo Tchau, tchau. Tchau. Tchau.